Maldição! O que há com esse pessoal? Já era para terem entregado o meu tesouro. Afinal, eu tenho reféns. Eu falei que esses reféns não eram lá grande coisa, capitão. Desconfio que eles não estão me levando muito a sério. Sabe, é que todo esse pessoal da praia é idiota. Menos eu, é claro, tenho uma criatura muito perigosa. Rosi, a maior vadia dos sete mares. Ela não é de confiança. Pode ser. E o que sugere que eu faça? A irmã mais esperta do poderoso troll tem um plano. Eu e o meu apaixonado noivo iremos procurar o tesouro escondidos de todos. É claro que ele cavará, e quando acharmos o tesouro, avisaremos vocês. E dividiremos entre nós, ainda que eu fique com a maior parte. O que me diz? Ideia interessante, mas eu tenho uma melhor. Nós mesmos vamos procurar o tesouro, e levaremos vocês juntos como reféns como garantia. Olha aqui, trollino. Ninguém aqui está a fim de ver os seus enormes dotes. É, papai. Não resta a menor dúvida que o trollino não é seu filho. A diferença é muito grande. Não mude de assunto, mãe. Já sei que meu pai não é meu pai. Quero saber quem é meu pai. Está bem, porra. Seu pai é o salva-vidas. Mas isso não vem ao caso agora. Seu irmão acaba de ser raptado por piratas perigosos. Minha nossa. Além de palhaços e mulheres nuas, também tenho medo de piratas. E agora, o que vamos fazer? Eu sei o que você deve fazer. Botar uma calça. E agora? Posso saber a razão dessa confusão. Ai, mamãe. Aqueles piratas eram de verdade. E raptaram o Jorge. E quem disse? Eu disse. Mandei dar o recado há mais de uma hora pra senhora. Lembra? Espere um pouco, mãe. Então a senhora sempre sabia que eles eram mesmo piratas. E mesmo assim deixou que raptassem o Jorge. Como a senhora pode? A Georgina disse pra mim que era a atores que estão fazendo uma encenação e convidaram o Jorge e o troll. Já me enjoei da merda dessa praia. Vou embora daqui. Viram só? Esse pessoal fica conversando bobagem. Ao invés disso, deveriam pensar num modo de salvar eles. Esses humanos são muito esquisitos. Se esses piratas gostarem de churrasco, vão levar uma chifrada. Olhe só. O Sr. Trump entrou na casa da família da casa do troll. E fechou na cara dura. Esse sujeito está querendo pegar algo lá. Não sei o que é.